É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouvisteis o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para a tua ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. Se a tua mão direita é para a tua ocasião de pecado, corta-a e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Fui dito também, quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Queridos amigos e amigas, conforme a lei antiga do Primeiro Testamento, pelo matrimônio, a mulher começava a fazer parte dos bens do homem. Ora, isso dava margem para a desigualdade entre homem e mulher e consequentemente levava o homem a oprimir a mulher. Jesus quer corrigir essa prática que é contrária ao projeto de Deus. Ou seja, Deus quer a igualdade da mulher e do homem. Por isso, ele exige a transformação do coração humano. O olhar impuro do desejo abre caminho à traição. Se a intenção é má, deve ser arrancada antes que se torne ato. Não se trata de constatar as ações externas, entre elas o adultério, para puni-las com leis, mas sanar as intenções mais secretas da pessoa. Quanto ao divórcio, abolida a tolerância da lei de Moisés, o matrimônio torna-se livre escolha de amor fiel, com que o casal se compromete para sempre. Senhor Jesus Cristo, que nos dás a graça de corrigir o que está errado, faze que também nós corrijamos em nós aquilo que não é bom, que não serve, que está errado, para seguirmos a reta consciência do bem. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Meditação do Evangelho 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 do Evangel